Andai na minha presença Andai na minha presença Andai na minha presença E vos guiarei Andai na minha presença Andai na minha presença E vos guiarei E o meu Espírito vos conduzirá A Pátria Celestial Lutas e dores nunca mais vereis Por que vereis com vosso rei Andai na minha presença Andai na minha presença E vos guiarei Andai na minha presença Andai na minha presença E vos guiarei Andai na minha presença